A UPA aqui no município de Rolim de Moura já é uma realidade, porém a chegada na emergência e urgência que é o problema é o que tem causado reclamações e muitos moradores, motoristas, tem estacionado o carro em frente ali a UPA, o que tem prejudicado na hora da ambulância chegar, da viatura do corpo bombeiro chegar com um paciente e isso tem gerado reclamações, a gente até mesmo já flagrou alguns carros ali em frente impedindo a chegada da viatura, da ambulância como eu citei a gente vai conversar agora com o subtenente Antunes, que é aqui do corpo de bombeiros, que vai falar um pouco mais dessa situação que acaba dificultando o trabalho deles é uma situação complicada e preocupante, porque se chegar com um paciente ali entre a vida e a morte, até tirar ele da viatura, pode se perder uma vida Bom dia meu amigo, bom dia a toda a população rolo-morense Então, o bombeiro trabalha com trauma e emergência, ou seja, quando você vai até a UPA, queira acontecer que tenha uma pessoa com AVC, que esteja com derrame uma pessoa que esteja com um acidente, esfaqueado, e no caso, agora mesmo, estou até falando ofegante, acabei de chegar de uma ocorrência agora com um senhor que ele cortou a perna com a maquita, no qual nós fomos estacionar, lá tinha um carro já nos atrapalhando nesse momento A pedido do comando do corpo bombeiro foi pedido práticas horizontais, cinalizações verticais No caso, foi atendido de nós, queremos agradecer ao CONTRAN, mas o que vale é a conscientização da população rolo-morense Esse senhor, graças a Deus, ele cortou com a maquita, poderia ter sido pior, poderia ter pegado uma artéria e poderia ter entre o tempo de estacionar, tendo em vista que ali a maioria das vezes nós temos que entrar derreca a viatura que é o lugar da mobilidade urbana ali E isso acaba acarretando um trabalho um pouco a menos Se tiver um veículo ali, quando nós chegamos à noite, duas, três horas da manhã, tem pessoa embriagada com um caminhão estacionado ali Você tem que pegar a pessoa e tem que levar a tela na UPA, na mão, no colo, como já aconteceu Então eu peço à população rolo-morense que tenha um pouco de conscientização para não ter desabores com a própria família Tendo em vista que ali não sabemos qual a próxima vítima de um acidente ou até mesmo um problema cardíaco, qualquer outro problema que vai acarretar a rolo-de-moura Então pedimos para a população de rolo-de-moura para que não se estacione de frente à UPA Tendo em vista que ali é um fluxo muito grande de veículo, tem um mercado, tem a praça de alimentação, tem outro Estaciona no mercado, estaciona na outra rua, mas não de frente, tem aquela faixa horizontal que é a faixa amarela, que sinaliza que não pode estacionar nenhum tipo de veículo ali Inclusive está sinalizado, tem na porta da UPA, está escrito lá, só ambulância Então é só conscientização mesmo da população rolo-de-moura O subtenente, já é difícil porque hoje a viatura tem que parar ali na pista para tirar o paciente E se tiver algum veículo ainda acaba complicando mais a situação Então, a UPA tem essa pequena inclinação para colocar a viatura E muitas vezes quando é acidente nós colocamos até ela de lado assim para nós subir com a maca Tendo em vista pela inclinação que dificultou para nós tirar o carrinho da maca Mas o que acontece, nós colocamos no princípio ali e levamos Esse é o problema menos, o CONTRAN já nos sinalizou A engenharia já vai modificar aquilo ali para nós ali Para facilitar o trabalho e o tempo resposta nosso